Cidade Alerta As notícias do Brasil e do mundo daqui a pouco do Cidade Alerta Um dos destaques do programa é este aí, na tela Guarulhos na Grande São Paulo, duas garotas vítimas de estupro localizam um dos agressores, o entrega à polícia Pensei logo, vou gravar a placa do carro, vou pegar todos os dados porque eu sei que esse caso não vai parar por aqui Cidade Alerta O Jornalismo Verdade, daqui a pouco, logo depois do Note a Note Eu espero você Nós estamos aqui com o primeiro ganhador do Top Vida, o Seguro da Sorte Sr. Marcos de Guaraná, quem foi que comprou por você? Foi eu, foi isso que aconteceu, nós contamos com fé e nós fomos sorteados É isso aí, tá vendo só? Você também pode estar aqui com a gente Top Vida, o Seguro da Sorte O melhor do forró, Zanzibar, ao vivo Cabiar Corrapadura, cantando Amato Batista Um lance indie record Louca, paixão O que a gente vai fazer nesse dia maravilhoso? Uma programação especial, surpresa Uma noite de garota Uma noite de garota Eu queria que você escolhesse o vestido mais bonito da mãe Mostrar para ela que eu quero a minha princesa Com a mãe André, eu sou a mulher mais feliz do mundo Louca, paixão Hoje, oito e dez da noite A moda pernambucana é a moda básica Veste bem, é confortável Por exemplo, a moda íntima Tem marcas maravilhosas e um preço ótimo Sutiã ou calcinha com lycra Valfrance, Marcin ou Monizac Só R$ 5,90 Camisola, vários modelos Só R$ 29,90 E pelo cartão Pernambucanas Compre agora e comece a pagar em até dois meses Moda básica, preço básico Pernambucanas Depois de toda essa brincadeira legal Tá na hora de um lanche gostoso E com Bernaguinha Pango Não tem nada melhor Bernaguinha Pango Você se alimenta Pernando Hoje em dia, tudo tá ficando diferente E pra melhor A gente trabalha, vai ao banco E até cizinha diferente Eu mesma descobri um jeito melhor de lavar roupa Ariel é melhor e mais simples Ele tem o poder de todos os outros produtos que eu usava antes Dentro dele E eu nem preciso esfregar mais Só uma medida E Ariel tira sozinho até as manchas mais difíceis E isso os outros não conseguem A roupa da minha família nunca esteve tão limpa São essas pequenas coisas que fazem toda a diferença Pense nisso Pense limpo Pense Ariel Pense na diferença que isso pode fazer na sua vida Neste inverno, a Zelo tem ofertas tão aconchegantes Que nem dá vontade de sair da cama Edretão casal e três vezes de R$ 9,90 no cartão Passe a Zelo e durma bem Pokémon Prepare-se para a encrenca Encrenca em dobro Estes são os novos astros do desenho animado Os Pokémon são um barato Venha se divertir com Pokémon De segunda a sexta Onze e meia da manhã No Eliana e Alegria Tchau